Finalmente o problema da Cracolândia vai acabar de uma vez por todas na cidade de São Paulo. O prefeito teve uma ideia genial. Ele começou a mapear locais pra gente simplesmente transferir a Cracolândia de um lugar pra outro lugar. Ou seja, nós vamos pegar os cracudos e levar pra outro lugar que tem comércio, que tem famílias, que tem habitantes e destruir este outro lugar pra além da destruição que já é causada pela Cracolândia no lugar onde ela está agora. A nossa querida Amanda Vettorazo foi a uma das ruas que foi estudada pela prefeitura, uma das ruas que poderia ter sido o novo local da Cracolândia, perguntar pros habitantes o que que esses habitantes pensam sobre levar a Cracolândia pra rua deles. Vamos ver a opinião das pessoas que moram aqui. Gestão Ricardo Nunes, tá cogitando trazer a Cracolândia pra cá. Meu Deus, não. E vocês vão ver o resultado nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo pra chegar no máximo de pessoas possível. Muito bem, é exatamente isso que vocês entenderam. É como se o prefeito tivesse decidido colocar todos os cracudos dentro de um container e mandar pra outro lugar da cidade, um lugar que seria menos incômodo pra população em geral, em vez de resolver o problema, em vez de enfrentar o tráfico, em vez de colocar ronda ostensiva, em vez de dar internação compulsória pra aqueles que não tem mais condição nenhuma de exercer as suas prerrogativas, os seus direitos, porque já não estão mais com a capacidade mental de poder tomar suas próprias decisões. Não. O prefeito decide utilizar o nosso dinheiro, o dinheiro público, para fazer estudos e analisar qual que é o melhor lugar pra gente alocar a Cracolândia. Ao invés da gestão tomar uma postura coerente de gestor e tirar de uma vez por todas esse câncer, esse problema de São Paulo que é a Cracolândia, ele coloca a sujeira embaixo do tapete e tenta mudar pra este local, que é um ambiente residencial, com comércio, limpo. Mas essa não é só a minha opinião. Vamos ver a opinião das pessoas que moram aqui. Gestão Ricardo Nunes, tá cogitando trazer a Cracolândia pra cá. Meu Deus, não. Eu vi que ele tava espalhando, né? Mas eu não sabia que era pra cá. Pra exatamente essa rua. Tá certo, não dá certo aqui. Aqui já tá cheio já. Aqui é a porta de segurança onde eu moro, é cheio deles lá. Não tem como trazer mais pra cá. Já aqui é calmo, né? Mas trazer pra cá vai se tornar uma bagunça. Comércio tudo aqui, pô, vai ficar com medo de vir pra cá, né? A gente sai à noite, uma da manhã, duas da manhã, sem medo de ser roubado, de alguém tentar fazer alguma coisa com a gente, né? Vai acabar atrapalhando bastante isso. Já vê que tem comércio, né? O que a gente puder fazer pra evitar isso, a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo a gente pensa, cara, é tirar o problema de um lugar e enfiar pra outro. Como que a senhora acha que vai ficar aqui depois? Agora vir pra cá é terrível. É impossível. Bom, vocês acabaram de ouvir o óbvio dos moradores e dos comerciantes aqui, que é um total absurdo essa gestão. Agora, prefeito, já que você tá tão preocupado em migrar os mil usuários de drogas, por que então o senhor não leva pro quintal da sua casa? Agora imagina vocês o prefeito fazendo um estudo oficial pra saber onde é que a Cracolândia vai ficar, né? Imagina até, sei lá, uma nova, você tá lá de boa passando o metrô, estação Cracolândia. Ou então vira à direita na Cracolândia, assim. Ele quer oficializar um lugar pra deixar os cracudos da cidade de São Paulo. Veja só, e eu tô dizendo tudo isso com base numa matéria, né, de um vazamento que saiu aqui no jornal Folha de São Paulo. A gestão do prefeito Ricardo Nunes avaliou ao menos dois novos locais pra fixar a Cracolândia no centro de São Paulo nas últimas semanas. Ainda não há nenhuma decisão oficial sobre o assunto. Mas veja, só o fato da prefeitura ter estudado e continuar estudando locais para, como nas palavras da matéria, fixar a Cracolândia, isso já é um absurdo, gente. Isso já é bizarro, isso já é assustador. Como é que uma prefeitura, em vez de enfrentar o problema, em vez de peitar o problema, vai mudar o problema de lugar? Vai mudar o bairro? Vai estabelecer um local? E tem outra coisa, como é que a prefeitura vai fazer pra manter os cracudos naquele lugar? Vai ter algum tipo de incentivo pra eles? Vai ter, por exemplo, como a gente teve na gestão do Haddad, o Bolsa Crac, que pagava pra viciados que ainda não havia largado, não haviam largado o seu vício e que no dia do pagamento do Bolsa Crac havia inflação de crack? Esse, meus amigos, esse programa, eu me lembro bem porque foi o segundo vídeo que eu fiz na minha vida, foi sobre o Bolsa Crac do Haddad, né? Ele pagava pra gente que ainda estava viciada, pra gente que ainda estava dependente da droga, né? E esse dinheiro era utilizado, obviamente, pra financiar o tráfico. Ou seja, havia um financiamento público direto do tráfico de drogas por parte do município da cidade de São Paulo que passava o dinheiro pro usuário e que no dia do pagamento do usuário havia inflação no preço da droga. Eu estou dizendo isso por quê? Porque, bom, se eles vão fixar a Cracolândia num lugar da cidade, algum lugar, né, nesse lugar vai precisar ter algum tipo de controle pras pessoas não saírem dali. O que vai acontecer? O que o prefeito vai fazer? Vai proibir o Cracudo de ir e vir? Então, é um negócio muito complicado. Então, só pra vocês terem uma noção, atenção vocês que vivem nessas regiões, né? As regiões que foram estudadas até agora. A Ponte Governadora Orestes Coécia, conhecida também como Estaiadinha, que fica no Bom Retiro. Bom Retiro, aliás, tem uma grande colônia Nikkei, já fui em vários eventos ali no Bom Retiro, para onde a aglomeração de usuários foi escoltada há uma semana, né, na Estaiadinha. A gestão municipal também conjuntou a rua Porto Seguro, no bairro Ponte Pequena, como o novo endereço da Cracolândia. Os dois locais também ficam na região central da cidade, né? O ponto, porém, foi desconsiderado após autoridades policiais concluírem que o trecho não seria suficiente para receber a cerca de mil pessoas que frequentam a Cracolândia diariamente. Desde abril, quando a contagem de frequentadores do fluxo passou a ser divulgada para a Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de cerca de 300 novos frequentadores, né? Ou seja, a Cracolândia aumentou em mais de 300 pessoas só nesse pequeno período de tempo e a Prefeitura não fez absolutamente nada. Só o que a Prefeitura faz é passar com aquela limpeza três vezes ao dia para tentar limpar a Cracolândia que em menos de uma hora já fica completamente emporcalhada de novo. Como se o problema da Cracolândia fosse lixo. Como se o problema da Cracolândia fosse simplesmente sujar uma via pública. Não! O problema da Cracolândia é o domínio do crime organizado que precisa ser enfrentado. O problema da Cracolândia é uma das soluções que a gente tem estudado é um estudo da Federal de Minas Gerais que é vacina contra o Crac. O sujeito toma a vacina a partir do momento que ele toma a vacina o Crac já não causa vício nenhum nele. É nesse tipo de coisa que a gente precisa investir. Seja saúde preventiva, seja ronda ostensiva, prisão. Gente, a polícia, a Prefeitura sabem onde ficam os traficantes. Sabe que está tendo venda. Como é que o sujeito não é preso em flagrante? Não precisa de investigação. Ah, mas vai lá, vai prender, a justiça vai soltar. Prende 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Prende quantas vezes for necessário. Mas não é possível, precisa ter a ronda ostensiva lá para o sujeito não se sentir confortável de ficar lá vendendo todo dia. Isso é o mínimo, o mínimo que a Prefeitura precisaria fazer. E veja só, a conclusão, né, desse estudo absurdo é de que você não poderia mover a Cracolândia para esse lugar porque esse lugar não é grande o suficiente. Ou seja, eles querem degradar mais um lugar no centro da cidade de São Paulo que já está absolutamente degradado, né. Você vai ali, é, 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 onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. Pô, ano passado, você teve aí um século, né, da Semana de Arte Moderna. Você vai chegar lá, né, na porta do teatro e vai ter cocô humano. Parabéns, viu, seu cocô? E aí, a Prefeitura, em vez de querer resolver o problema do centro degradado, levando vida, ronda ostensiva, comércio, iluminação, segurança, infraestrutura urbana, né, infraestrutura social, né, pra esses locais? Não. Vamos pesquisar um lugar onde cabem mil pessoas e que os moradores não sejam muito importantes pra Prefeitura porque aí a gente pode destruir a vida desses moradores e deixar a Cracolândia com mil pessoas lá, sendo que esse número de mil pessoas tá aumentando exponencialmente. Sabe-se lá, daqui a pouco, a gente vai ter que transformar o Parque Ibirapuera numa grande Cracolândia, né, do tamanho que isso tá tomando e a Prefeitura não toma nenhuma atitude em relação a isso. Então, absolutamente vergonhosa essa postura da Prefeitura da cidade de São Paulo de querer fazer um estudo pra realocar a Cracolândia. A Cracolândia não precisa ser realocada. A Cracolândia precisa acabar e pra isso a gente precisa de internação compulsória, a gente precisa investir nessa inovação que é a vacina contra o crack, a gente precisa de ronda ostensiva, a gente precisa cumprir mandados de prisão de gente que tá lá traficando na Cracolândia e que, muitas vezes, por falta de respaldo do poder público, por falta de respaldo das autoridades, dos gestores, da Prefeitura, dos governos, né, os policiais não vão lá, né, e não tem a segurança jurídica pra cumprir mandado de prisão contra a gente que já teve sentença transitada e julgada ou já deveria estar preso preventivamente há muito tempo. É disso, é desse tipo de ação que a gente precisa. E de um prefeito que tenha peito pra enfrentar isso daí, porque é claro que isso gera reação de ONG, isso gera reação de partido de esquerda, isso gera reação de setores da Defensoria Pública, isso gera reação de setores do Judiciário, de setores do Ministério Público, gera reação de maneira mais importante do crime organizado. E a gente precisa ter um sujeito que tenha peito uma prefeitura que tenha coragem de enfrentar esse problema, né, e de deixar de ser refém do crime organizado e de deixar desse papel ridículo de ser agora loteador de Cracolândia.